Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou nesta quarta-feira da cerimônia de apresentação de 69 oficiais generais promovidos. O oficial-general é o militar de carreira que atinge a patente mais elevada na hierarquia militar, comandando organizações estratégicas das Forças Armadas. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, o presidente da República é o posto mais alto da hierarquia das Forças Armadas e é função do presidente promover os oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. No evento, Michel Temer comentou a presença das Forças Armadas em ações de garantia da lei e da ordem, como a que ocorre no Rio de Janeiro, e que, segundo o presidente, já mostra resultados. Que nós temos tido mais um corajoso testemunho do profissionalismo e da abnegação dos nossos homens e mulheres de farda. São militares que estão nas ruas, nas avenidas, nas comunidades, cumprindo o seu dever e combatendo de frente, nem seria exatamente a sua função, mas em razão do texto constitucional que determina a garantia da lei e da ordem, combatem de frente o crime organizado. E, naturalmente, ninguém tem a ilusão de que uma medida específica, por mais bem planejada e abrangente que seja, vai solucionar, da noite para o dia, problemas que são antigos e estruturais. Mas o fato é que a ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro, em coordenação estreitíssima com as autoridades locais, já mostra resultados. O projeto Desafios da Nação, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, reúne os principais desafios do Brasil para o desenvolvimento sustentável. No documento, estudiosos de várias áreas fazem um diagnóstico do Brasil e apresentam propostas que podem ser adotadas pelo governo para criar novas políticas públicas. O foco é promover o desenvolvimento nacional com aumento da produtividade. O projeto tem quatro objetivos. Aumento real da renda dos habitantes, promoção da inclusão social, desenvolvimento de tecnologias e promoção da produtividade e da competitividade dos meios de produção. Com este documento em mãos, o governo quer acelerar a economia. E para isso, é preciso o aumento dos investimentos privados, em cerca de 3% ao ano. O plano também contém outras metas, com prazo de uma geração. Uma delas é o aumento da produtividade, em 1,5%, e também da taxa de crescimento, em 3% ao ano. O Brasil hoje já vai ser um país que vai estabilizar em 220 milhões de habitantes. E se a gente quiser superar os desafios da nação, a gente precisa fazer mais com a mesma quantidade de pessoas e talvez com menos jovens. Então a gente precisa produzir mais e melhor. O documento tem propostas para 16 áreas, entre elas, educação, saúde e crescimento econômico. Na educação, o foco está na melhoria da base curricular, numa melhor formação dos professores e num nível técnico mais próximo da necessidade do mercado de trabalho. Na saúde, o documento propõe melhor gestão dos recursos do SUS e o fortalecimento do médico da família. O Desafio da Nação tem uma série de eixos que orientam a sociedade para a sociedade mais competitiva, mais inserida na economia global, reduzindo as desigualdades de renda e certamente ele promove que o Brasil possa escapar do que nós chamamos de amadilha dos países de renda média que estacionaram uma renda média em torno de 8 mil dólares per capita. Esse nosso projeto coloca o Brasil no rumo do país desenvolvido. O projeto, que vai servir de base para a elaboração do plano plurianual do governo, também destaca a importância de manter a inflação sob controle e garantir a estabilidade das contas públicas. É uma necessidade urgente pensar o país a longo prazo, pensar o país de forma estratégica. E nesse sentido, esse projeto Desafios da Nação, ele não só faz um diagnóstico, mas aponta os caminhos e as soluções necessárias para a gente ter um desenvolvimento sustentável ao longo dos anos. O Ministério do Desenvolvimento Social reajustou em 15,3% o valor repassado pelo governo federal aos municípios participantes do programa Criança Feliz. A transferência é feita de acordo com a quantidade de crianças e gestantes acompanhadas e o reajuste já vale para o mês de abril. Com isso, o repasse às prefeituras chega a R$ 75,00 por pessoa atendida. Mais de 2.600 municípios aderiram ao programa e quase 2.000 já realizam as visitas domiciliares. As ações são voltadas às gestantes e crianças beneficiárias do Bolsa Família, com idades entre 0 e 3 anos e aquelas de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.